Oi gente! No vídeo de hoje a gente vai transformar esse bolo simples de padaria nesse bolo lindo, bem gostoso, bem enfeitado. E eu quis trazer esse vídeo aqui pro canal porque dia 31 de março é meu aniversário, gente, tá chegando. E eu fiquei pensando assim na seguinte situação. Imagina que tem uma pessoa que você gosta muito, tá fazendo aniversário e você queria dar um bolo de presente pra ela. Mas você acabou de chegar do serviço, você não tem tempo de colocar um bolo pra assar. E aí você chega lá na padaria, só tem aqueles bolos normais, sem graça, sem recheio, sem cobertura. Ou se tem algum bolo de aniversário, é aqueles bolos cheios de glacê com muito corante, com uns negócios assim, que nem é tão gostoso assim. Falei, gente, peraí, vou enfeitar aqui um bolo de forma bem fácil, mas que vai ficar muito, muito, muito gostoso. Então eu espero que vocês gostem aí dessa ideia. E é isso, vamos lá! E você vai precisar de um bolo de padaria, pode ser do sabor que você quiser, né, de chocolate, chocolate branco, Enfim, esse aqui é um bolo mesclado. Duas caixinhas de creme de leite, 300 gramas de chocolate meio amargo, ou chocolate normal também, se você preferir. Ou pode ser também o achocolatado em pó ou cacau, caso você não tenha a barra. Leite, açúcar refinado, um monte de Kit Kat. Eu comprei 10, mas eu acho que talvez sobre, ou não, talvez falte. Vamos ver aí a hora que a gente for enfeitar o bolo. Eu amo Kit Kat. Se você também ama Kit Kat, clica muito aqui no gostei. Alguns morangos, granulado e chão. A primeira coisa que a gente vai fazer é a cobertura, que também vai servir como recheio. Então agora a gente vai fazer o banho-maria. Eu coloquei água aqui na panela e peguei um recipiente, né, uma vasilha aqui de vidro. Enquanto dá uma esquentadinha aqui, a gente vai abrir o chocolate, picar essas barras. Prontinho, agora vamos colocar tudo ali dentro. Aí como eu falei, você pode usar o chocolate em pó ou cacau, enfim. É porque vai ficar tipo ganache, sabe? Agora a gente vai esperando aqui o chocolate derreter, pra depois adicionar as outras coisas. Gente, eu aumentei aqui um pouquinho a temperatura, que tava muito devagar, agora tá indo mais rapidinho aqui. Gente, desliguei aqui o fogo. Então agora eu vou adicionar as duas caixinhas de creme de leite e liguei o fogo novamente. Agora eu vou adicionar um pouquinho de açúcar refinado, mas aí também fica a seu critério. Pronto, gente. A consistência ficou uma consistência um pouco mais mole, porque eu usei duas caixinhas de creme de leite. Mas se você quiser uma consistência mais firme, você pode colocar só uma caixinha, tá? Mas aqui também, na hora que ele começar a esfriar mais, vai endurecer um pouquinho também. Então agora a gente vai preparar o bolo. Então agora vamos lá, né, preparar esse bolo. Gente, eu tô de TPM, então eu quero comer chocolate logo. Sabe, eu já tô assim naquela coisa. Vamos terminar isso aqui logo pra eu comer chocolate logo. Então vamos lá, eu vou colocar o bolo aqui na boleira. Olha que legal a minha boleira, gente. Ela gira. E aí eu vou deixar o meu bolo mais retinho, né, mais plano. E vamos lá, ver se vai dar certo. Pronto, gente. Deixei o bolo aqui retinho. Vou tirar esse esfarelo de bolo daqui. A dica é usar uma faca assim, ó, de serra, porque o bolo não esfarela tanto. Se você for com uma faca normal, que não é de serrinha, o bolo vai ficar esfarelando demais. Isso também serve caso você for rechear o bolo. Aí eu vou furar o bolo assim com um garfo. E aí eu tô com o leite aqui. Peguei uma colherzinha e vou molhar o bolo, porque eu amo quando o bolo fica mais molhadinho. Algumas pessoas colocam leite com leite condensado, água com açúcar, eu já vi. Enfim, aí você vê o jeito que você acha melhor de deixar o bolo mais molhadinho. Se você quiser, também nem precisa, mas eu acho que fica mais gostoso. Ah, tem gente que gosta de fazer com... acho que é suco de abacaxi. Nossa, gente, uma vez que em casa a gente fez um bolo gelado de abacaxi. Nossa, sério, fica muito gostoso. Eu posso ensinar aqui pra vocês também um dia. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu achei que tava muito mole, né, o meu chocolate. Por quê? Porque como eu falei pra vocês, eu coloquei duas caixinhas de creme de leite. Então, vou te dar uma dica. Coloca só uma, tá bom? Pra já ficar no ponto ali no banho-maria. Então, eu levei pra panela e levei no fogo normal. Fiquei lá mexendo. Aí engrossou um pouquinho? Engrossou. Mas deu um pouco de bolinha, gente. O que é normal quando a gente leva pro fogo. Só que como no meu caso eu vou enfeitar o bolo, vou colocar umas coisas aqui por cima da cobertura, não vai mostrar. Então, pra mim tá tudo bem. Agora, eu vou pegar aqui... Será que essa concha vai dar certo? Gente, vou pegar a concha, então. E aí eu vou aproveitar que o bolo é redondo com esse furo no meio, pra fazer um bolo vulcão. Nossa, que delícia. E agora, com aquela espátula que eu tava usando, eu vou passando aqui a cobertura. Sempre do meio pros ladinhos, assim. Pronto, gente. Coloquei aqui a cobertura em todo o bolo. Limpei aqui, assim, do lado. E esse chocolate tá muito gostoso. Agora, eu vou colocar os Kit Kats, assim, na lateral do bolo. Agora, eu vou jogar aqui por cima o granulado. Como sobraram aqui uns pedacinhos do Kit Kats, né, porque eu tive que cortar porque o bolo era baixinho, eu poderia também, tipo, picar eles e jogar aqui em cima. Mas eu acho que o granulado vai ficar mais bonito. Ficou parecendo um brigadeiro grande, olha! Agora, eu vou colocar os morangos aqui por cima. Ó, nossa, que show de bolo. Quem fala que é aquele bolo, gente? Agora, que o bolo já tá quase pronto, a gente vai amarrar a fitinha, né, ao redor. Você pode amarrar um cordãozinho, um barbante colorido, alguma coisa assim, que também fica bem legal. E eu falei que é legal pra dar de presente de aniversário pra alguém, porque o bolo fica realmente parecendo com um presente, né, por causa dessa fita. Fica muito fofo. Tcharam! O bolo pronto, agora vamos partir, né, pra ver como que ficou. Então, vamos provar, né, gente? Nossa, gente! Nossa, ficou parecendo bolo de aniversário mesmo, bolo de festa mesmo. Passam esse bolo aí pro aniversário de vocês, pra festas e me compram. Nossa, esse chocolate ficou muito bom. Melhor do que muito bolo que eu já comi aqui por aí. E foi esse o nosso bolinho, gente! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!